Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo, não de trotinetes, mas de e-bikes. Hoje quero-vos apresentar aqui a novíssima Fido L3. E digo novíssima porquê? Porque ela ainda nem sequer saiu. Se os prazos do vídeo correrem bem, esta e-bike foi-me enviada diretamente da Fido para lançar antes dela estar para a venda. Mais uma vez fui contactado diretamente pela Fido, sem passar por nenhum site de vendas, seja ele qual seja, nenhum veio diretamente. Porquê? Vocês lembram-se da primeira e-bike que eu fiz, deste modelo, aqui a D3S. E depois disso fui contactado pela Fido, vou filmar aqui esta. Porque eles curtiram imenso do feedback daquela e-bike, imenso do vídeo, da interação que vocês tiveram com o modelo em si e resolveram-me enviar este aqui. Este, outra vez, correu muito bem, tiveram montes de vendas e assim que este modelo estava para sair, fui logo contactado por eles. Assim que a gente tiver a L3, vais ser dos primeiros a receber. E aqui está ela, aqui está ela, a nova L3. Mas bem, antes de eu vos mostrar esta ou pormenor, vocês lembram-se desta e-bike que foi a primeira, primeira que eu filmei que era só fazer assim e a direção que ia aqui para trás a gente abria aqui e sacava o banco e ela ficava assim deste tamanho porreirita para transportar no carro a qual vocês disseram na altura isso era bacana 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 do braço indo ao quadro ao meio esta não fazia mas esta já fazia o mesmo é a mesma função a gente solta aqui e o volante cai para trás e já tínhamos aqui esta maneira de a fechar abrir aqui soltar aqui e o quadro flat e a e-bike fica por metade agora finalmente vamos aqui à nova L3 assim de caras temos aqui já uma coisa muito fixe que é tem chave tem chave a gente pode ir a um café ou quer que seja e levamos a chave que já é segurança já é segurança e depois a chave tem duas funções aqui uma de ligar a trotinete a e-bike e duas põe-se para baixo empurra-se e roda-se para baixo levanta-se aqui o banco ok e a bateria deixe-me segurar aqui a e-bike sai podem deixar a e-bike no carro e para casa para colocar é só assim está encaixado trancado e já está baixar o banquinho e está pronto a funcionar novamente outra coisa que também faz a semelhança daquelas que é aqui também soltamos aqui cai o volante soltamos aqui esta parte dobra o quadro esta ainda tem uma particularidade muito muito fixe aqui o pedal é só fazer assim e assim e eles ficam fechados é mais uma poupança de espaço mais uma poupança de espaço de resto o que é que a gente tem aqui diferenças rodas pequenas estas têm as rodas grandes temos aqui disco atrás disco à frente stop atrás luz também aqui à frente temos a luz à frente temos aqui o stop atrás traz buzina e tá um espetáculo travão travão e aqui temos acelerador não é de patilha é a rodar vem que ela arranca sozinha já temos aqui um descanso para ela ficar aqui fixa aqui temos um um bocado do quadro que até dá para pôr uma caixa para alvar a fruta e temos características vamos aqui agora ver todas as características dela abrindo aqui o site da Banggood onde a Fido me disse que vai ser que já tem o link para ela começar a ser vendida temos aqui o preço ela vai ser lançada a 889.99 já com desconto quer dizer ainda nem lançaram já estão a fazer desconto e estes gais são terríveis características tem 350 watts 25 km hora e com inclinação entre 20 e 25 graus autonomia malta 130 km de autonomia é uma totinet para longa distância que 120 km dá 25 km hora 350 watts e 3 velocidades a bateria são de 2900 miliamperes dá para fazer até mais de 1000 vezes cargas e garantia de 3 anos esta laranja é muita louca é ou não é? esta laranja é muita fixe dobrada fica assim e está prontinha para carregado no carro no carro é coisa que a gente não vai fazer o que é que a gente vai fazer? vamos dar uma gasada vamos dar uma gasada de trotinete bora lá! bem malta já estou aqui fora na minha e-bike nova fiz aqui uma alteração tenho o microfone que por norma gravo lá no bunker digam aí nos comentários se está fixe vamos lá esquece o pedal a gente que é elétrico bem primeira impressão que esta também tem 3 motos como as outras 100% elétrico 100% pedal ou o misto de pedal e elétrico agora vamos 100% elétrico vamos a 25 km hora agora por norma estas e-bikes e trotinetes vêm todas limitadas a 25 km hora uma das coisas que eu já estou a notar aqui nesta e-bike é por exemplo a subir perde muito menos força que as outras as outras são de 250 watts esta é de 350 watts parecendo que não estes 100 watts a mais nota-se e nota-se bem as outras dificilmente a subir a gente consegue o máximo de velocidade que é 25 km hora e esta vai aqui a 25 km hora se passasse vamos ver agora então vai ter que estar a descer não é? melhor se vocês forem como eu que é bike é bom é elétrico isso é secundário o que a gente quer é andar elétrico assim não cansa travões travões queria ver aí vamos já aqui fazer uma xixadeira travão travão que chique não vou fazer o mesmo que o outro a frente se não vou dizer com alguma égua ainda mal acho isto bem mal e foi isto espero que tenham curtido foi mais uma proposta mais uma e-bike aqui apresentada no canal do laço tem o verão tem isto com o verão tem isto com o verão vem um bom tempo a gente quer estas coisinhas para andar a recorteira assim na rua a curtirá a grande hehehe bem fiquem bem na descrição vai estar o link da e-bike para vocês verem mais características melhor o preço mais definições etc e veem se é isto que vos interessa em termos de praticidade a força de motor é a melhor até agora a melhor até agora mas sinto aqui a falta das mudanças para poder agitar bom assim ao pedal já vamos no máximo esse é o sorado ainda tinha mais não conseguia pedalar mais não é? bem malta fiquem mais um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um épico malta do aço já tinha acabado as filmagens mas fiquei a dar um giro com a e-bike e volta uma curiosidade nem mexeu a bateria nem mexeu eu fartei-me de andar e a bateria nem nada nem um tracinho mexeu bem garantem os homens que isto faz mais de 100km com uma carga e é bem possível esquecem de vos mostrar duas coisas durante o vídeo a primeira é o que é que acompanha a e-bike o carregador as chavinhas para regular aqui as manetes e tal e o respectivo livre como vocês veem ela é novinha ainda tem aqui estes plásticos aqui estes resguardos está tudo novinha ainda esqueci-me também de vos mostrar que ela tem 3 velocidades aqui 1 é 15kmh 2 dá 20kmh e a 3 dá os 25kmh limitados lembrando isto tem que dar para deslimitar eu tenho que arranjar aí alguém que deslimite isto para a gente fazer uns vídeos do aço agora que já está aqui um bocadinho mais escuro já se consegue ver a luz onde é que está aqui sim estava acesa aqui a luz não ilumina assim muito ainda está um bocadinho dentro está aqui a luz e também vos esqueci esqueci de vos mostrar a a buzina assim na rua bem agora sim fiquem bem um gandabarce e um gandagas só estava estas pequenas informações aqui da nossa e-bake e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e